Música Salve galera, vamos agora a agenda para o final de semana. Vamos começar com a sexta-feira, dia 19 de agosto. Na Galeria de Arte Luiz de Chuamba, na Fundarte, tem a exposição Através da Imagem, um recorte do acervo de fotografia do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E também na Fundarte, tem o sarau de integração Fundarte Epidai, com a apresentação do conjunto instrumental da Fundarte e o conjunto de flautas do Epidai. E tem lançamento de filmes essa semana. Para as crianças, tem o filme da Barbie, Aventura nas Estrelas. E para quem gosta de filme de ação e aventura, tem o longa-metragem Ben Hur. E vai ter festa também na sexta-feira, o Woodstock, A Era de Aquários, edição Rio Grande do Sul, na Zona Sul, em Porto Alegre. E no ocidente, também na capital, vai acontecer a edição de 14 anos da festa Mixmed, A Sua Noite Madonna, com o DJ Luciano Lima. Infeliz no que treco, tem a festa Highway to Hell, com ACDC Cover. Em Montenegro e no Gastropub, tem a Trinca Pop Rock. E agora vamos conferir todos os eventos para sábado, dia 20 de agosto. Em Capela de Santana, tem a Barley Beer Fest. Em Montenegro, tem o retorno da festa Jungle Pop, no Edonê, com o DJ Léo Júnior. Em Porto Alegre, tem o 5º Festival do Japão, no Rio Grande do Sul, na Academia da Polícia Militar. E para encerrar o final de semana com chave de ouro, vamos ver o que vai rolar no domingo, dia 21 de agosto. Em Montenegro, tem a primeira taverna da Associação Montenegrina de Magic, no Ogribar. Espero que tenham gostado das dicas, aproveitem bastante. Um ótimo final de semana para todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho